O mundo do futebol não ficou indiferente aos ataques terroristas que fizeram mais de três dezenas de vítimas em Bruxelas. Clubes como o Real Madrid deixaram mensagens de apoio. Em Portugal, o Benfica juntou-se à onda de consternação e deixou o mote no site oficial do clube. Somos todos Bruxelas. Mas foram sobretudo os jogadores que a título pessoal deixaram mensagens sentidas nas redes sociais. A começar por Médica Arcelá, que nasceu e viveu muitos anos na Bélgica. O jogador das águias garantiu estar a rezar pelos compatriotas, assim como o ex-Benfica também natural de Liege, Axel Luitzel. Sálvio João Pereira, Nani e Ricardo Costa e Rafael Guerreiro juntaram-se às homenagens pintadas a preto, amarelo e vermelho. De Espanha, Itália e Inglaterra, muitos foram os que deixaram mensagens de solidariedade e apoio. De Company, fica o apelo para que se rejeitem ódios e preconceitos. Terminamos com o Jordi Alba e a pergunta sem resposta que para neste dia negro, porquê? Módulo de Arcelá e o Somaniники. Música Música